ele fala assim que eu tenho uma curiosidade eu fico como funciona essa parada por exemplo se atende com certeza deve ter uns caras que querem dar uma idéia que acha que rolou a parada mais de um sentimento certo e aí como que você faz ficar assim eu namoro e juntando isso como funciona um relacionamento sabendo que você assim rola ciúmes não rola não sou eu acho que não sou eu namoro como o cara confundir também fala assim não mas não era o flerte não era programa não rola isso você falou no meu olho não então eu falo o que eu falo assim pra ele meu amor uma coisa pra vocês isso é uma coisa que eu não vou saber na vida é enganar as pessoas entendeu às vezes cliente me manda mensagem tal só pra eles não 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 vou saber enganar as pessoas não têm necessidade disso de alimentar sentimento em uma pessoa só que é um atendimento entendeu eu deixo bem claro às vezes quando eu vejo um cliente meio sabe romântico tal só que eu falo eu falo bem é só pra meter filho eu falo meu amor aqui você veio meter isso aí romança é lá fora tipo o que os cara quer fazer assim mais romântico não que às vezes a pessoa que é tipo ela tá às vezes não é nem que a pessoa sentiu alguma coisa por você às vezes a pessoa simplesmente ela tá carente de várias coisas a pessoa tá carente de sentimento carente de amigo sabe já aconteceu de eu falar assim amor aqui é aqui é isso é paulo entendeu o romance é beijo lá fora beijo na boca tal porque é lá fora e não é lógico que você vai fazer um momento agradável ali para os seus clientes tal mas por exemplo eu não sou tipo de pessoa que eu fico mandando mensagem para cliente ai meu amor você pode me ajudar ai que eu tô com um problema aqui em casa eu eu não sou esse tipo de pessoa tá entendendo como é que você vai confundir as coisas ai meu amor ai tô com saudade de você a gente pelo amor de deus cara sabe pelo amor de deus vamos acordar a palpa é de pedra né tá ali pra fazer negócios é um monte de negócio né o cara vai misturar as coisas que a pessoa vai confundir as coisas o cara vai achar eu tenho clientes meus que eles são deficientes eu não posso eu não tenho direito de brincar com o sentimento das pessoas entendeu você vai proporcionar eu vou proporcionar um momento bacana para os meus clientes um lugar limpo lugar bacana sabe uma recepção legal um momento o máximo que eu puder fazer pra agradar só que eu vou fazer uma pessoa se apaixonar por mim não é eu não estou vendendo amor estou vendendo sexo não estou vendendo o amor não quero porque eu já amei eu tô vendendo sexo eu vou chegar ali vou ficar sabe criando uma expectativa em cima de uma pessoa que não é ai meu amor tô com saudade de você eu já vi gente eu já tive eu tive um cliente que ele tinha problemas ele começou a sair com uma pessoa que eu conhecia e aí essa pessoa como eu tenho uma pessoa que ajuda que faz né o atendimento é assim eu respondo as minhas mensagens só que quando eu estou em atendimento outra pessoa responde por mim que ou eu dou atenção para aquela pessoa que está comigo eu vou dar atenção para o celular entendeu então tem uma pessoa que me ajuda a responder essas coisas então eu já vi gente fazer esse tipo de coisa sabe ai meu amor ai tô com saudade de você ai me manda um perfume ai me dá isso mas isso não é de mim cada pessoa tem o seu jeito mas é que você é mais experiente também né você é mais madura não julgo ninguém não julgo ninguém cada um tem a sua forma de trabalhar tem gente que se dá bem de dia tem gente que se dá bem de noite tem gente que se dá bem fazendo tendo dois três clientes para bancar tem gente que se dá bem eu prefiro não ter esse tipo de coisa porque eu também já vi homem apaixonado por eu tenho mais amigos eu vejo vários amigos eu já vi eu vi eu déjà vi eu Access Flo ile eu já vi aprendeu eu já vi essa aqui nos volta Não esperava, não esperava. Nossa, essa foi bem demais, Yada. Essa foi bem demais. Não, é sério. Tipo assim, uma vez eu trabalhei numa boate que teve um cara que ele se apaixonou por uma menina. E a menina não fez errado, tipo... Ela não fez sacanagem de... Mas o cara se apaixonou. O cara todo dia tava sentado lá no sofá, sabe? O cara começou... Não, o cara ficou sentado... O cara ficou sentado lá no sofá. Ele ficou tremendamente apaixonado pela pessoa, de cabeça virada. Você não sabe o que uma pessoa dessa vai fazer. É verdade, perigoso. Chega a ser perigoso. De repente uma pessoa... Você cria uma coisa que não existe. Eu não vou criar. Eu tenho cliente de inscrição, tipo assim, que tem carinho por mim. Hoje em dia eu vejo pessoas... Tem pessoas que me dão um presente? Já me deram? Ou às vezes deposita alguma coisa pra mim? Sim, mas por carinho, sabe? Tipo, eu tenho maior paciência com os meus clientes. Assim, o máximo que eu puder. Lógico que... Tem limite. Como qualquer pessoa, eu não agrado 100%, gente. Mas eu procuro agradar o máximo que eu posso. Entendeu? Eu tenho um cliente mesmo, meu, outro dia. Que ele me mandou mensagem bem no dia do Coquitel, cara. Tipo, a gente fazendo várias coisas. Delícias, tudo mais. A gente foi... A maior loucura era no outro dia quando eu fui ver a mensagem dele. Ele não precisa mais me responder. Isso. Eu falei pra ele, meu amor. Você é um amor de pessoa, cara. Uma pessoa maravilhosa. Você me trouxe psicológica dele? Eu falei pra ele, você é um amor de pessoa, você é uma pessoa maravilhosa. Pra que falar desse jeito comigo? Primeiramente, eu falei pra ele, ontem eu tava no Coquitel, aqui no meu espaço, você viu? Então, eu tenho três telefones pra responder. Não tem como eu te responder antes. Ele quis pagar de sininho, tipo, de preferência. Então, não fala assim comigo. Não fala assim com você. Eu acho que numa dessas, você quebra a pessoa, cara. Nossa, total. Ele já deve ter falado. Ele já depositou. Aí ele falou, não, meu. Qual o próximo horário? Não, toma assim comigo aí. Não, meu. Me desculpa, tal, não sei o que. Eu falei pra ele, pô, não precisa você falar comigo desse jeito. Não é assim? Não é assim? Não tudo bem, só tempo def Incorporar. Né? Sim!